Ele é bom o tempo todo, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Vamos provar o real na Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Santo Espírito és, bem-vindo aqui Vem, Cristo do Senhor É o meu maior desejo Vem, Cristo do Senhor Teu é o reino Teu É o poder e Tua É a glória pra sempre, amém Teu é o reino Teu É o poder e Tua É a glória pra sempre, amém Em Teus braços é o meu descanso 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 Se eu passar pelo vale Acharei Acharei conforto em Teu Pois eu sei Ergue o volume da Sua voz E cante de todo o seu coração Com o Seu entendimento Com toda a Sua força Em Teus braços é o meu descanso Entre os braços é o meu descanso Entre os braços é o meu descanso Entre os braços é o meu descanso É o meu descanso É o meu descanso É o meu descanso